Iremos ver Isto que passa sem se perceber Está presente, é passado e futuro As botas de água vêm-nos falar Sei que o nosso corpo são os cinco elementos Sei que o vento é para nos curar Vê o infinito que há cá dentro Perceber uma perspectiva espetacular Ah, lua cheia Ah, alguém que a veja Raciocínio faz-nos temer Hesitar faz-nos perder quem pode suportar Fingir não saber que a ligação entre um bom cidadão E uma boa calma é impossível ser mantida Uma mente constantemente bombardeada Por anúncios de comprar e comprar e comprar E já ninguém conta Lua cheia Ah, alguém que a veja Fácil ficar Fácil ficar Habituado E frustrado De contrariar Coração Tontas de água Tontas de água vêm-nos falar Sei que o nosso corpo são os cinco elementos Sei que o vento é para nos curar Vê o infinito que há cá dentro Perceber uma perspectiva espetacular Fácil ficar Ah, a lua cheia Ah, alguém que a veja A lua saia A lua saia